Delegado Martinez, 5h40 da manhã, mais uma operação aqui em Ribeirão Preto. Qual o intuito da operação? Cumprimento de busca, próxima comunidade Jardim Helena, traficante já conhecido nos meios policiais, provavelmente muita droga em sua residência. É hora de ação, bora para mais uma. Boa sorte. A equipe se prepara para entrar na residência que abriga o alvo da operação. A equipe se prepara para entrar na residência que abriga o alvo da operação. Tem que gravar. Tem que gravar. Aqui tem. Coloca meu dedo para trás dele. Lá das costas. Lá das costas. Vai, rapaz! Tô com cuidado. Tem algo de arraba em casa aí, bacana. Fala aí, rapaz. Vai, rapaz. Vai. Hã? Tem de arraba em casa. Tem nada? Arma, droga, nada? Hã? Onde que tá, Zé? Ô, véi, tem arba em droga? Você já dá o papo. Ô, Zé, vai começar a conversa, hein, véi? Tem ou não tem? Tem, né? Tem. Boa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. notas, inclusive notas pequenas, que caracteriza o tráfico de drogas. Uma contradição pega os policiais de surpresa. O criminoso ganha a vida comercializando drogas, mas segue todas as regras da lei ambiental na criação de pássaros, sendo um criador certificado. Parece que ele teme mais ser multado pelo Ibama do que ser preso por tráfico de drogas. O traficante que ostenta o cargo de gerente, e é responsável pela movimentação de grandes quantias de dinheiro, tenta destruir seu smartphone ao perceber a chegada dos policiais. A tentativa, porém, é em vão. A polícia civil possui métodos eficazes para recuperar os dados do aparelho, identificando outros integrantes da organização criminosa. Isso daqui, ó, simbologia do crime, PCC, crime organizado. Isso é o Coringa, né? Muita gente coloca palhaço, carpa, coringa. Isso é simbologia do PCC. Droga. Dá uma olhada aqui, ó. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Ele quebrou o celular na chegada da polícia. Para destruir provas, né? Isso aqui ele faz para não ter as mensagens, as ligações, etc. Então você vê que o cara é do crime mesmo, é do crime organizado. O cara é sensacional, né? Acionado. A quantidade de drogas. Mais um ponto para a polícia civil. Pode estar chovendo, pode estar com sol. A polícia civil não para. Quanto tem cada pacote? Um, 28. Quanto você falou que tem? É 10 pacotes de mim, sei. Um, 28. Um, 28. Tá suado, hein, mano? Nossa, tô ruim. Tô ruim da gripe, cara. Esse tempo aí. Menos um. Menos um para ficar aqui na rua. Delegado Martínez, mais uma operação bem sucedida. Mandado de busca e apreensão. Vasta quantidade de entorpecente. Isso, uma prisão importante. Tá ficando de Ribeirão Preto. Pinos de cocaína. Dinheiro trocado. Agora tá indo pra cadeia. E vários símbolos fazendo alusão ao primeiro comando da capital, né? Pode ser um indício de que eles sejam faccionados. Com certeza. Isso vai ser investigado durante a enquete policial. É isso aí. É de dia, é de noite. O trabalho da polícia civil não para. Qual o procedimento daqui pra frente, doutor Martínez? Agora vai ser encaminhado pra Dizzy e autuado em flagrante por tráfego. Parabéns, delegado Martínez, toda a equipe da Dizzy e Polícia Civil. É isso aí. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti